Laiá 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 Mas será curtirá? Ficar a noite inteira Sambando até o sol ranhava Ficar a noite inteira Sambando até o sol ranhava Dois, eu canto pra nadar a ladeira Vamos, vai lá, ver, fumar a ladeira Que eu quero ver, vou jogar pra poeira A festa de almoqueira, maê, vira-má Dois, eu canto pra nadar a ladeira Vamos, vai lá, ver, fumar a ladeira Que eu quero ver, vou jogar pra poeira A festa de almoqueira, maê, vira-má E a tua papão de porta, são as contas do seu olhar Enquanto o amor esporta e encanta, com o brilho do luar Joga o peitor das brancas, trazendo o cheiro do mar Meu coração balança, menina, você me faz sonhar Meu corpo de atração, seu destino, vem, pode navegar Hoje é mil, o abdô, sem festa pode aportar Tanto que samba de moda, meu nego vai estar Quero te ver de ensaia arredada, pra ser a curtear Ficar a noite inteira sambando, até o sol raiar Ficar a noite inteira sambando, até o sol raiar Toda vez dobrada na rimeira Vá, bapai, lá, ver, fumar a ladeira Eu quero, meu amor, jogar capoeira A festa de almoqueira, maê, vira-má Toda vez dobrada na rimeira Vá, bapai, lá, ver, fumar a ladeira Eu quero, meu amor, jogar capoeira A festa de almoqueira, maê, vira-má Toda vez dobrada na rimeira A festa de almoqueira, maê, vira-má Amém